Tudo bem com vocês? Então, gente, eu quero que vocês comentem, fazem perguntas, tá, gente? Eu vou fazer, tipo, perguntas e respostas, tá bom, gente? Então, vocês perguntam pra mim, comentam aqui embaixo, tá bom? Pra mim fazer perguntas e respostas pra vocês, tá bom, gente? Então, eu posso comentar aqui qualquer coisa pra mim, tá? Pra mim responder vocês, tá bom, gente? Uma das coisas já foi pedido que eu até vou gravar agora um vídeo, tá, gente? Tá meio escuro, gente? Deixa eu fazer assim. Então, eu tô aqui na cama, tá, gente? Então, eu quero que vocês comentem aqui embaixo das informações, né? Das informações. É, o que vocês comentam ali embaixo, né, gente? É, que eu vou fazer perguntas e respostas, tá, gente? Eu acordei agora, tá? Não reparam no cabelo, não. Aí, eu quero que vocês fazem resposta pra mim, pra mim, responder pra vocês, tá bom? Então, eu quero fazer um vídeo de perguntas e respostas, tá bom? Então, podem comentar aqui embaixo pra mim, tá? Tem um que eu já vou gravar agora, que foi, tá, gente? Que falaram pra mim responder. Tá? Então, eu quero que vocês falam pra mim aqui embaixo, tá? Tawana, tipo... Tipo, Tawana, ai, tanto dia, tipo, sei lá. Sei lá. Inventam alguma coisa. Falam pra mim aqui. Alguma coisa pra me responder vocês, tá bom? Quando eu vou responder em vídeo, tá bom, gente? Tá? Eu passei o andatante labial agora. Eu tenho que ajeitar, tá? Então, gente, comenta aqui embaixo pra mim, tá? Comenta aqui embaixo. Pra mim, pra mim, gravar vídeo pra vocês, perguntas e respostas, tá bom, gente? Então, podem comentar aí embaixo, tá? Informações, qualquer... Podem comentar aí embaixo. Qualquer pergunta que vocês quiserem, pode comentar, tá bom? Que daí eu responderei vocês em vídeo. Certinho, gente? Então, agora eu já vou gravar um vídeo agora, tá? Agora é... Tipo, umas... Acho que umas nove horas da manhã por aí. Porque agora eu vou baixar vídeo, vou gravar vídeo pra ter pronto também pra vocês já. Como eu disse, né? Vídeo segunda, quarta, quinta talvez, assim. Tá, gente? E sexta-feira, tá? Ó, segunda, quarta, quinta, talvez... Acho que talvez eu posso, assim. É segunda, quarta e sexta, tá bom, gente? Mas quinta-feira, tá? Quinta-feira eu vou postar pra vocês também, às vezes de enquanto. Tá, Jorge? É, eu expliquei agora pra vocês como que é. Porque é capaz de vocês acharem que é segunda, quarta, quinta e sexta, tá? Não, é segunda, quarta e sexta, tá bom, gente? Quinta-feira, às vezes em quando vai ter vídeo pra vocês. Ou na terça-feira, às vezes em quando eu coloco um vídeo pra vocês aí, tá bom? Beijos, tá? Comenta aqui embaixo aqui pra mim, tá? Fazer um vídeo, perguntas e respostas. Então, pode fazer um monte de perguntas pra mim que eu vou responder em vídeo. Ok, gente? Então, agora eu vou baixar o vídeo pra vocês também, tá? O vídeo que eu faço pra vocês, às vezes eu posso postar de manhã cedo e às vezes eu posto a tarde pra vocês, tá bom, gente? Como agora, tô postando de manhã cedo, né? Mas o outro vídeo que eu vou gravar e vou... Vou gravar e vou baixar agora também, é tipo de manhã cedo ou à tarde também pra vocês, tá bom? Então, assim, eu vou... Às vezes em quando eu preciso dar uma formação como agora, né? Eu posto de manhã cedo, né? Ou quando eu preciso de alguma coisa, eu posto meia de semana, assim, alguma coisa assim. Vocês já estão entendendo, né? Então, super bom pra vocês. Comenta aqui embaixo, tá? Pra comentar um monte, tá, gente? Comenta aqui embaixo aqui, tá? Fazem pergunta pra mim que eu vou responder em vídeo, ok? Beijos e até depois. Tchau, tchau.